Vamos para a capital, para Campo Grande, vamos ao vivo agora com a participação da Isabela Duarte que chega com informações para a gente sobre renegociação de dívidas. Bom dia, Isa. Bom dia, Ana. Bom dia, Três Lagoas. É isso mesmo. Os contribuintes inscritos na dívida ativa da União podem renegociar até o dia 30 de abril débitos com até 70% de desconto nas multas e nos juros. Chamado de transações por adesão, o programa da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional permitirá o parcelamento da dívida em até 145 meses. Na transação tributária, o tamanho do desconto é proporcional à capacidade de pagamento do devedor. Ou seja, quem tiver menor capacidade de pagamento terá os maiores descontos. Segundo a Procuradoria, o governo espera RPAs cerca de R$ 24 bilhões com as transações por adesão. O devedor pode fazer simulações e pedir a adesão ao programa na página da Procuradoria da Fazenda Nacional. O próprio sistema avalia a capacidade de pagamento e renegocia o débito. Ana. Aprocuradoria da Fazenda Nacional.